Ele superou 19 competidores e vai representar o Brasil na competição mundial de barista no próximo mês na Austrália. Eu converso agora com o campeão brasileiro da categoria em 2022, Boran Júlio, está aqui no telão. Boran, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo prêmio, muito bacana. Como é que foi essa competição? Conta um pouco pra gente. Claro, muito obrigado, Renata. Todo ano o Brasil seleciona um campeão nacional pra representar o país na competição mundial de barista. Falando um pouco da competição, pra quem não conhece, a gente basicamente tem 15 minutos pra servir 4 juízes sensoriais, onde a gente serve bebidas de expresso, bebidas com leite e em seguida também bebidas de assinatura sem álcool. E a gente é avaliado de forma técnica também e junto com a apresentação no geral. E o que você fez lá? O que você apresentou de diferente? Claro, esse ano eu quis trazer um tema que é pertinente, né? Os campeonatos são uma ótima via pra gente estar trazendo novas tendências no mercado de cafés especiais. E eu quis falar um pouquinho sobre as variedades com baixo teor de cafeína, que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil e estão ganhando bastante espaço no mercado, aqui nacionalmente, mas também mundialmente. E eu quis trazer um pouco sobre a variedade do Laurina. Laurina que naturalmente ele tem um baixo teor de cafeína na bebida. E isso vem da variedade em si. E também a gente consegue explorar muito o potencial sensorial desse café na xícara também. E esse fator sensorial é o que faz a diferença em São Paulo. A gente tem um grande número agora de cafeterias em que a pessoa, em ruas mesmo, né? Antes a gente via mais em shopping, agora a gente é em rua, que o paulista não consegue parar e apreciar um café. Esse sensorial está fazendo toda a diferença no mercado, né? É o que atrai o cliente, principalmente, claro, depois do gosto, né? Com certeza, eu acho que cada vez mais o consumidor, não só paulista, mas até no Brasil todo, com o surgimento de cada vez mais torrefações de cafés especiais e cafeterias, é um cliente que está interessado em experiências novas com o café, principalmente pela complexidade sensorial, né? Notas de morango ou notas até mesmo de vinho no café estão sendo cada vez mais buscadas pelos consumidores. E para demonstrar também que o café vai cada vez mais ganhando espaço nesse mercado de bebidas de alta qualidade, principalmente pelo fator que ele não tem álcool envolvido e traz uma complexidade sensorial muito equivalente a outras bebidas alcoólicas, como o vinho, por exemplo. Boran, você me parece muito jovem e você é uma geração que não tinha aquele costume tanto de tomar café. O que tem atraído você e os seus amigos em relação ao café hoje em dia, além do sensorial? Claro, eu acho que principalmente o café, ele acaba sendo uma experiência sensorial muito completa, que a gente pode estar tomando o dia inteiro, né? Além dos efeitos da cafeína, que o pessoal tende a buscar bastante no consumo do café no geral. O café, ele traz todas essas notas exóticas, né? Tem toda a experiência de você sentar numa cafeteria também e estar naquele ambiente aconchegante para sentar e trabalhar ou para fazer uma reunião e para realmente apreciar essa bebida de qualidade. Agora, por que você quis trabalhar como barista? Conta um pouco para a gente. Claro. Na verdade, a minha família começou produzindo café também, então a gente tem duas fazendas, a gente produz café no sul de Minas e no Espírito Santo. E eu comecei nessa área de varejo, com o barismo, principalmente porque eu queria trazer um pouco mais dos cafés de qualidade para o nosso público aqui em São Paulo também. Então, a gente começou abrindo a nossa primeira loja em 2016, em São Paulo. Hoje, a gente já está com seis unidades aqui em São Paulo, junto com a nossa autofagação. E a ideia é cada vez mais a gente propagar e disseminar cafés especiais no mercado. Isso é uma forma de você dar continuidade, o que a gente chama de sucessão familiar moderna, né? Você saiu, foi estudar e voltou com esse conhecimento, é isso? Exato. Na verdade, eu comecei a minha capacitação no mercado de café como provador mesmo, então, tirando o certificado de QGrader e avaliador de cafés especiais. Em seguida, eu fui buscando toda essa parte de cursos, como a gente acaba exportando os nossos cafés especiais também para fora, toda essa conexão com os clientes, torrefações, mercados já mais evoluídos em termos de consumo de café especial, por exemplo, na Coreia, na Alemanha, nos Estados Unidos, foram os mercados de referência onde a gente foi buscando conhecimento e agregando a nossa experiência aqui e trazer cada vez mais qualidade para a xícara dos nossos consumidores no Brasil. Bracana. Então, você já está estudando o mercado externo da Austrália, né? O mercado da Austrália, para saber o que você vai apresentar na competição. Então, já tem uma ideia do que você vai levar para lá? A gente quer trazer um pouquinho mais também dessa ideia dos cafés que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, em relação à baixa de óleo de cafeína, principalmente porque é uma opção que está sendo muito demandada no mundo inteiro e a gente quer trazer algumas surpresas aí novas em relação ao que o Brasil tem para oferecer esse ano também. Como é que funciona a competição lá? Cada país, você vai como representante do Brasil, é isso? Como é que funciona? O que você leva para lá? O que você precisa levar? Claro. Na verdade, existem hoje 65 órgãos, competidores nacionais. O Brasil é um deles. E, geralmente, só vai um representante de cada país. Em relação a equipamentos, máquinas vão estar todas disponibilizadas ali na competição, mas tudo que é acessório, café, ingredientes, é a gente que leva. Então, desde leite, eu que escolho quais ingredientes eu vou utilizar numa bebida de assinatura, por exemplo, também é tudo eu que tenho que desenvolver e levar. Além dos meus pequenos acessórios, desde xícaras, compactadores, todos esses acessórios do dia a dia para a competição, eu vou precisar levar para lá. E o café? Você vai levar o café das suas fazendas? A princípio, a gente ainda não definiu, não tem uma decisão final ainda sobre os cafés. A gente está com umas cinco opções diferentes, incluindo cafés da nossa produção também, mas também cafés do Brasil e também cafés de fora também para estar competindo nesse âmbito mundial. Tá bom, Boran. Queria muito agradecer a sua participação. Antes, uma curiosidade. A Aline, que é a coordenadora, falou que você não vai perguntar, mas eu vou perguntar assim. Qual a origem, Boran? Boran Júlio? Conta um pouco da história do seu nome, porque eu adoro história de nome. Perfeito. Minha família é imigrantes. Eles são imigrantes da Coreia do Sul, então é um nome sul-coreano. E é basicamente, meus pais, eles se mudaram para o Brasil na década de 60, 70. E eles resolveram manter um pouquinho dessa tradição e da cultura coreana e me deram um nome coreano. Adorei, achei muito bonito. Obrigada pela participação, boa sorte. Na volta você manda mensagem para a gente, a gente volta a fazer uma entrevista e para mostrar o prêmio, que eu garanto que você vai conseguir.